Uma delas foi a Policlínica do José Menino. Durante toda a manhã, homens com mais de 45 anos puderam fazer sem agendamento o exame do PSA. Com uma amostra de sangue, o teste ajuda a detectar o câncer de próstata. Estão oferecendo gratuitamente, né? Então, não vou perder essa oportunidade. O câncer de próstata é uma das doenças com maior taxa de mortalidade. E, portanto, a prevenção dessa doença é o melhor remédio para os homens, apesar da resistência que eles têm ainda em fazer esses exames. Para fazer o exame, era necessário passar por uma rápida triagem e cumprir alguns requisitos, como, por exemplo, não ter praticado nas últimas 24 horas atividade física. Bruno Romero, de 74 anos, não perdeu a oportunidade de cuidar da saúde. É fundamental cuidar da saúde. O exame é sempre muito importante, principalmente o exame de PSA, onde vai detectar se a pessoa já traz algum sintoma de câncer na próstata ou não. Foi rápido, né? Foi rápido, indolou, rápido. Num primeiro momento, o PSA é o teste indicado para os homens com mais de 45 anos. Havendo algum resultado que chame a atenção no teste, aí sim ele vai ser direcionado para um especialista, para um urologista. Além do teste, os homens também puderam ter uma sessão de massagem, cuidar das unhas e cortar o cabelo. Tudo de graça. O exame de prevenção contra o câncer de próstata ainda pode ser feito sem agendamento durante todo o mês de novembro em qualquer unidade de saúde de Santos. Fora do mês de novembro, onde existe a campanha, ele pode procurar a sua unidade básica de saúde, fazer o agendamento e fazer o teste. Obrigado. Obrigado. Obrigado.